Chegando perto do local, Taguaí indo negociar sucadas. Essa é uma parte do meu trabalho. Às vezes eu fico no depósito esperando o cliente levar e tem clientes que eu vou visitar. É um lugar que eu já carrego o material, mas esse ano eu ainda não visitei, então estou visitando. Uma carreta aprendendo aqui na autoescola. Uma carreta de autoescola aprendendo. Uma carreta de autoescola aprendendo a pilotar carreta. Vamos lá. Aqui. Chegando ao local. Aqui são os galpões que são clientes que eu visito para comprar sucada. Eu paro o carro ali na frente e vou nessas firmas aqui. Aqui é a firma. Parando o carro e indo visitar a firma. Vou parar lá dentro ou parar aqui fora mesmo, porque está tranquilo. Até o próximo vídeo e fim de papo.